Número 12, 14 Coelho, 24 Marcos Vinícius, 2 Betão e número 25 Rubem Júnior. No meio, 3 Mascherano, 5 Marcelo Matos, 19 Carlos Alberto, 11 Ricardinho. Na frente, 10 Teves, 9 Nilmar. O time de Adhemar Braga, que não tem hoje, Gustavo Neri, que está suspenso e joga para ser primeiro do grupo. Uma vitória, muito provavelmente, vai deixar o Corinthians na primeira posição do grupo. O Mauro falava de próximos adversários. Nesse momento, o próprio Universidade Católica seria o adversário do Corinthians na próxima fase. Mas isso vai mudar muito com a definição dos grupos. O Ivan Moré também está com a gente. Vai acompanhar o Deportivo Cali. Esse time que só empatou uma, perdeu quatro e quer, no mínimo, se despedir bem. O campeão colombiano. Será que vem para atacar Ivan Moré? Boa noite, Kleber. Olha, segundo o técnico Pedro Sarmento, o time tem que vencer hoje o Corinthians jogando fora de casa. Para ele, é a única forma da equipe se despedir da Libertadores de forma menos vergonhosa, já que a equipe está eliminada da competição. E vale lembrar que hoje, mesmo dizendo, mesmo com esse discurso, o Pedro Sarmento entra apenas com um atacante. Atacante. Um atacante, um meia que vai chegar um pouquinho. É hora da gente conferir essa escalação. Um empate, quatro derrotas. Vem aí o Deportivo Cali, que já fez final de Libertadores. O Deportivo Cali tem Gonçalves no gol. Número 12, os três zagueiros, dois Cavalheiro, três Rivas, 14 Valdez. No meio campo, o quatro Olave, 13 Patinho, 20 Morinigo, oito Herreira e pela ala esquerda o Benítez, número 17. O 25, Dela Cruz, é o meio campista que vai um pouquinho mais à frente para dar uma força para o Pérez. O camisa número 7. Esse o time do técnico Pedro Sarmento. Paulo Roberto Falcão está aqui com a gente para analisar, para curtir esse Corinthians e Deportivo Cali. O Corinthians vai se classificar, né, Falcão? Só um desar, quer dizer, vai se classificar. Eu imagino que vai se classificar. Agora, é um time que está buscando autoafirmação. Isso ajuda ou atrapalha com esse clima de paca embolotado, Falcão? Acho que ajuda. Acho que ajuda. Inclusive a derrota contra o Grêmio de Porto Alegre, onde o Corinthians não foi o Corinthians. O Grêmio passou por cima, marcou bem. O Corinthians não jogou, não marcou. E o Grêmio mereceu a vitória, mas o Corinthians não foi o Corinthians. Certamente esse jogo pode ajudar muito o Corinthians hoje. O Corinthians tem que ser completamente diferente daquele Corinthians. Tem que marcar, tem que sair para o jogo. E não tem como não jogar bem com uma torcida como essa. Quer dizer, você sente, pelo menos aqui de cima eu tenho a impressão, de que realmente o Corinthians vai fazer um grande jogo. Isso é uma convicção que eu tenho pela maneira que os jogadores estão em campo. Pode mudar tudo. Mas acho que esse jogador do técnico, como o Marcos, pode fazer grandes atorções. O ambiente é absolutamente corinthiano. Lindo espetáculo da torcida do Corinthians. O trio de arbitragem para este jogo entre Corinthians e Deportivo Cali vem do Peru. Manuel Garay apita o jogo com o Vitor Hugo Carrilho e o Winston Reategui como assistentes, como bandeiras. Aí estão eles. A pergunta para Arnaldo César Coelho, que vai ficar de olho no árbitro é a seguinte. A escola peruana de arbitragem é espetacular? Não. Há muito tempo eu não vejo o árbitro peruano de primeira categoria. E o Manuel Garay eu nunca vi apitar. É a primeira vez que eu estou vendo. A escola me impressionou. Ele entrou em campo às 8h30 da noite, até 9h30. Fez um aquecimento que eu fiquei cansado só em olhar. Portanto, vamos ver como ele se comporta no jogo. Ele se cansou também por causa do aquecimento. Porque se ele tiver o preparativo que ele mostrou no aquecimento, ele vai correr em cima da bola. Tomara. Nós tivemos hoje já definido o grupo do Goiás. O Goiás de boa campanha. O Goiás que está no grupo 3. O Goiás ficou em primeiro lugar no grupo. O Goiás hoje empatou com a União Espanhola 0x0 em Goiânia. E o News, ou do Boys da Argentina, ganhando o Strongest por 2x0. E com esses resultados, o Goiás em primeiro. O News em segundo se classificou no saldo de gols. Estão classificados, portanto, Goiás e News. Vem um argentino por aí na segunda fase. Vai começar o jogo aqui no estádio do Pacaembu. A saída pertence à equipe do Deportivo. Deportivo de Cali, de camisa verde, calção branco, meia verde. O Corinthians com o seu uniforme tradicional. A camisa branca, o calção preto, a meia branca. O juiz ainda vai checando um outro detalhe para autorizar o início do jogo. É a última rodada deste grupo, o grupo corintiano. A última rodada nessa fase de classificação deste grupo 4. Corinthians e Católica, como já mostramos, com 10 pontos. O Tigres com 7 estão jogando, vão jogar. Tigres e Católica. A gente vai acompanhar a bola e o jogo para você ligado na Globo. Começa a partida que define a posição do Corinthians, a classificação do Corinthians para a próxima fase da Libertadores. Está jogando aqui pela esquerda com o lançamento feito pelo Benítez, o time do Deportivo Cali. Chegou o Marcos Vinícius e trabalha com o Betão. Perto deles ali o Pérez. Pode ser o mais atacante dos jogadores do time colombiano. Aí Coelho. Trabalhando um pouco mais atrás com o Marcos Vinícius. O Deportivo vai todo para o campo de defesa. O Corinthians toca a bola atrás também. Se adianta o Pérez. A bola fica correndo. Betão. Marcos Vinícius. Não dá para brincadeira. Tiwi. Botou a bola para fora. Pegou. Ei. Esse é o técnico Pedro Sarmiento, o técnico do Deportivo Cali. Chega Marcelo Matos, faz o corte. A bola volta e cai com o camisa número 14, Valdez. Valdez trabalha lá do lado direito tentando chegar o Olave. E vem o Corinthians na retomada. E Tevez vai para a primeira arrancada dele. Com ele vem a galera do Corinthians. Vai o Tevez. Tentou fazer uma fila. Leis Pirro. Bateu no Ricardinho. Rubem Júnior está no ataque. O Neymar espera. A bola tocou no chão. Ganhou um efeito. E saiu do alcance do Neymar. Agora vai tentar partir o Deportivo. Morinigo. Camisa 20. Bem chega cascando o Betão. Zaga do Corinthians. Não quer saber de dar chance. Para o azar. E bate a bola para longe. Olha o Rubem Júnior como ganhou bem essa bola. E ajudou a levantar mais ainda o torcedor do Corinthians. Aí de novo o time brasileiro. Coelho. Trabalho atrás com o Marcos Vinícius. Encostou para receber. Mascherano. Ricardinho. O Rubem Júnior passa. O Ricardinho traz pela meia. Buscou o passe. Não conseguiu. Servir ao Rubem Júnior. Mas vai para a recuperação. O Neymar tocou para o Tevez. Tevez devolveu para o Neymar. O Bandeira parou. Ele driblou o goleiro. Mas o Bandeirinha. O Vitor Hugo Carrilho. Parou para marcar impedimento. Arnaldo. Não houve impedimento. A imagem é clara. No momento do passe. O jogador estava em condições. O zagueiro que saiu. Que levantou o braço. Dava condições. Errou o Bandeira. Foi muito mais rápido o Neymar. Do que o olhar do Bandeirinha. Isso é o que dá a ser tão veloz assim. Errou a arbitragem. Marcou o impedimento que não havia. E saiu o gol do Corinthians. O Ademar correu. Sinalizando para a torcida. Porque jogaram um copo aqui. Cláudio. Dá água dentro do campo. E ele pedindo para a torcida. Não repetir isso. Sul-americana. É rigorosa também. O Corinthians tem jogos eliminatórios. Tem mata-mata a partir da próxima fase. E o Pacaembu. Desse jeito que está. Vai ser importante para o Corinthians. Marcelo Matos fez a falta. O time do Deportivo. Vai para a cobrança. Aí o Ademar Braga. Esse é o nono jogo do Ademar no comando do Corinthians. Ganhou três. Empatou três. E perdeu duas. Perdeu do América. De Rio Preto na estreia. E do Grêmio domingo. Chegando bem. Masquerando para redovar pelo Corinthians. Trabalha com o Marcelo Matos. Se manda pela meia esquerda. Ricardinho. Deu o primeiro drible. Foi derrubado. E o Jus pega a falta. Falta marcada. Foi atropelado o Ricardinho. O Corinthians com o Coelho. Toca para Carlos Alberto. Bota na frente. Carlos Alberto tenta escapar da falta. É marcado duro. Duplamente duro. Primeiro pelo número 13. O Patinho. Que estava acompanhando. Puxando. E aí chegou dando um carrinho considerável o Rivas. Mas o juiz deu um soco. Esse campeio. Essa é a história do critério de arbitragem da Sul-Americana. Muitos brasileiros, árbitros, marcariam uma falta. Um jogo perigoso só por causa do carrinho. Não pegando na bola. Bandeirinha está mandando o jogador do Deportivo ficar mais longe ali da bola. O Corinthians trabalha bem. Carlos Alberto rolou para Coelho. Ele bateu para o gol. Bola desviada. Vai pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Corinthians. Aí o Diego Coelho. É o nome dele. Diego Rocha Coelho. Com o Y mesmo. Vai para a conversa de escanteio. O time do Corinthians com o Ricardinho. Joga a bola lá para dentro da pequena área. Pega o rebote, Coelho. Trabalha o Corinthians. Rubens Júnior recebeu na esquerda Tevez. Segurou a bola. Esperou a passagem do Rubens. Tocou para ele no cruzamento. Foi bloqueado. É o Corinthians no campo de ataque com o arremesso lateral. Relógio já vai chegando a 5 no primeiro tempo. Tevez. Rubens Júnior. Ele foi dar o drible. A bola desviada. O arremesso é de novo para o time corintiano. O juiz fez questão ali de 3 passos atrás. Não, deu falta. Por exemplo, esse carrinho ele considerou faltoso. Esse carrinho em cima do Rubens Júnior ele considerou faltoso e marcou. Melhor ainda. Em vez do arremesso lateral, o Corinthians tem a chance com o Rubens Júnior de cruzar ela para dentro da área. Está lá o Marcos Vinícius. Lá vai ela. Subiu o Marcelo Matos. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius do Corinthians. Marcos Vinícius do Corinthians. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Camisa 24. Mais o primeiro gol dele na Libertadores da América. Jovem zagueiro do Corinthians. Marcos Vinícius 21 anos. Corinthians 1. Deportivo cale 0. O Corinthians começa marcando. O Corinthians fica com o jogo muito mais para ele. Nem me parecia, Falcão, uma postura completamente defensiva do Deportivo. O que valeu foi a iniciativa do Corinthians para fazer 1 a 0. É, e tudo joga a favor do Corinthians. O torcedor está jogando desde as 9 horas da noite. Está incentivando quando o time entrou. O time que entrou realmente ligado no jogo. Sabe da importância da vitória. Joga bem. Joga na pressão. E está no início do jogo. Muito bem no jogo. Nesse momento, portanto, o Corinthians é o líder do grupo. Está se classificando em primeiro lugar. Olha o Masquerano. Conseguiu tirar essa bola. Pacaembu lotado. Mais de 33 mil pessoas. Em branco e preto, o Pacaembu vai curtindo. O Corinthians 1 a 0 nesse começo de jogo. Carlos Alberto. Gol do Marcos Vinícius. Carlos Alberto perdeu. Olha como o time do Deportivo Cali vem marcar aqui no campo do Corinthians. Esse tipo de jogo tem que fazer isso que o Rubens Gini fez agora. Virar jogo. Tocar do lado. Aparecer. A única coisa que não pode ser feita no meio campo é a condição de bola. Foi o que o Carlos Alberto tentou fazer e o Cardinho de vez em quando faz. Aí com a marcação forte, eles roubam a bola. Vai de novo o time do Corinthians com o Teves. Já passou o Rubens Júnior. Teves vem para dentro. Vem para dentro. Invade o Mar. Tocou para o Nilmar. Pode limpar. Pode bater. Foi fechado. Voltou para o Carlos Alberto. Bateu. Pegou o goleiro. No repartimento da Teves a zagatira. E o Corinthians faz a torcida crescer no Pacaembu. Vai para cima. Tem a chance. Carlos Alberto chutou. O goleiro Gonzales largou. É escanteio para o Corinthians. Vai para a batida. Ricardinho. Lá vai ela na pequena área. Conseguiu afastar o zagueiro Rivas. Ela volta aqui para o lado direito com o Ricardinho. Já passou o Coelho. O Ricardinho prendeu. Tentou o drible. Acabou perdendo a bola. O Coelho passava em velocidade. O Ricardinho não deu. Aí o Pérez. Trabalhou a bola com o Morinigo. Chegou com tudo o Marcelo Matos. Passou pelo Carlos Alberto. Segue o jogo. Vem o time do Deportivo. Lá na direita. Sai o Olavi. Tenta chegar no fundo. Deve. É por isso que a torcida grita o nome dele. E o tempo muito. Além de jogar muito, faz isso aí. Vai tentando a jogada. O Pérez. Começa tudo outra vez. A equipe do Deportivo Cali. Cavalheiro. Vira o jogo para o lado esquerdo. Com algum espaço. Mas sem muita. Intimidade nesse lance. O Benítez. E a bola foi para fora. Globo. A gente se vê por aqui. Volkswagen. Perfeito para a sua vida. E a primeira confusão do jogo envolvendo o número 13, Patinho. O Marcelo Matos chegou empurrando. O Carlos Alberto estava na jogada. O juiz rapidamente entrou no meio para evitar. O Marcelo ficou bravo. Teve razão para ficar bravo o Marcelo ou o Arnaldo? Não. Agora quem acertou foi o árbitro Manuel Garay. Correu. Olha só o ataque do Corinthians. E aí de novo o time do Corinthians com o Carlos Alberto recebendo na direita. Protege o Carlos Alberto. Recuperando a posição de titular. O Roger continua no banco. Marcelo Matos. Mascherano. Recebe a marcação do Pérez. Trabalha com o Betão. E já foi lá buscar o Mascherano. Faz a bola rolar. Faz a bola trocar de lado o Mascherano. Vai ditando esse ritmo do time do Corinthians. Esperando esse espaço aí. Lançamento do Marcelo para o Nilmar. Dominou com alguma dificuldade. Mas consegue ficar com ela. E aí. Protegeu da chegada do Rivas. E ganhou um arremesso lateral. Começa a ficar meio atordoada. Meio perdida a defesa do Deportivo com a movimentação corintiana. Coelho. Foi firme na marcação. O Patinho. Pérez. Dominou mal. O Corinthians recupera com o Ricardinho. Carlos Alberto. Os dois tocam a bola um para o outro. Marcelo Matos. Já recebeu a dica do Mascherano que o Betão estava livre. Joga a bola do Tevez. Dominou. Trabalhou bonito. Toca no Rubens Júnior. Agora o passe do Tevez foi muito forte. Mas ele tomou uma pancada. E vendeu um cartão amarelo para o número 25. O Dela Cruz. Apareceu o Dela Cruz que tomou o cartão amarelo. Ele mesmo. Controla. Essa vez. É. Deu a chamada rasteia. E o Manuel Caray imediatamente mostrou o cartão amarelo. Não deixou nem conversou. Eu estou gostando desse início. Ele não quer muita conversa não. Está bem. O jogo está firme. Acompanhando bem. Não ficou cansado no aquecimento. Está bem. Vem com ele. O Coelho toca para o Marcelo Matos. Só para quem não ouviu o Arnaldo falar. Ele passou uma meia hora correndo aí no campo. Fazendo o seu aquecimento. Olha o Tevez. Dominou driblando. Vai para dentro da área. Se apresentou o Ricardinho. Ele preferiu chutar. Estava muito fechado o caminho do Tevez para o gol. Pérez recebe. Vai segurando bola. E marcado pelo Betão que saiu. Para ir lá na marcação do Pérez. Agora com dificuldade para jogar o time do Deportivo Cali. Rivas. Encosta para receber essa bola. A Herrera. Aqui na esquerda. Primeiro o Benítez. Depois o Patinho. Marcelo fica ali orientando a marcação. Adiantada a marcação do Corinthians. Não no campo do adversário. Mas ali. Já na linha de meio do campo. Vem o combate do Marcelo Matos. De novo o Benítez. Com o coelho apertando. Agora o Benítez vai bem. Conseguiu passar pelo Mascherani. Faz a abertura lá pelo lado direito. Para a subida do Olavi. Só que não evolui o time do Deportivo. De novo o Benítez. Tentou a enfiada de bola. A intenção foi boa com o Herrera. A execução não. Nilmar do jeito que o Corinthians gosta. Nilmar recebeu. Tocou no Carlos Alberto. Bateu muito forte na bola. Talvez ali fosse uma jogada mais curta. Os reservas do Corinthians. Se o Ademar Braga quiser mexer. O Marcelo para o gol. O Sebá. O Zanheiro. O Roger para o meio. O Renato também é meio. O Rafael Moura atacante. O Xavier volante. E o Eduardo. O lateral direito. São os reservas do Corinthians. A trabalha do Marcos Vinícius. O autor do gol corinthiano. Com o Coelho. Esse toque de bola. Falcão. Indica paciência. E consciência do Corinthians. Não adianta ele trombar com o diente de verde. Lá no campo de ataque. Claro que não. É importante que nesse toque. Seja feito em velocidade. Até para não deixar a defesa adversária. Tranquilo. Para a queda. Boa bola do Mascherano. O Rubens Júnior chegou. Chegou junto com ele. Fazendo a marcação. Deu um carrinho. O Olavi. O Rubens fica no chão. E esse carrinho aí. Arnaldo pode? Não. Claro que não. Isso é perigoso. Ele foi rasteiro assim. Tem que dar. Tiro indireto. Jogo perigoso. Mas não pode permitir. Mas não deu não, né? Deu nada. Deu tiro de canto. Pois é. Na outra jogada. Ele deu a falta em cima do Rubens Júnior. Nessa ele considerou que é um carrinho normal. Aliás. O time do Deportivo Cali gosta de carrinho. Veio o cruzamento para a área. Tentou subir o Carlos Alberto. Marcelo Matos chega para o rebote. É o time do Corinthians. E se mantém no campo de ataque. Carlos Alberto. Passou o Marcelo. Bola para ele. Tentou o drible. Estava esperto ali. Benítez. E o Marcelo na sequência fez falta. Os reservas do Deportivo Cali. Se o Pedro Sarmiento quiser mudar. Ramírez. Trujillo. Tápias. Carrilho. Escobar. São esses só. Mesmo. Apenas cinco jogadores do banco. Como era antigamente. Antigamente ficava o goleiro. E ficavam quatro jogadores de linha. Ele era bem tradicional. Era um goleiro. Um zagueiro. Um lateral. Um meio. E um atacante. Às vezes dois atacantes. A relação ao estoque de bola que nós estávamos falando. Quer dizer. Nesse momento é importante que o time do Corinthians consiga tocar de pé em pé. Mas com uma certa velocidade. Se a bola ficar no pé de um jogador só. A defesa está tranquila. A defesa do adversário. Porque sabe que a bola está no pé. Tem o controle também da situação. Embora a bola esteja com o adversário. Se você fazer essa bola andar de pé em pé com velocidade. Você consegue complicar um pouco mais a defesa do adversário. Toda vez que fez isso. O Corinthians conseguiu abrir espaço. E achar um atacante em boa condição. Ou alguém que vinha de trás em boa condição. Aí o Coelho. Marcelo Matos. O Carlos Alberto abre. E recebe. Alguma dificuldade. Mas conseguiu ajeitar para o Coelho. Aí o Coelho sofreu falta do Patinho. De novo o Patinho. O time colombiano bate. Chega junto. É forte fisicamente. Mas abusa da violência. Aí o Carlos Alberto tentou. E conseguiu fazer a bola chegar no Nilmar. Ele protege. Vai o Nilmar. Vai embora o Nilmar. É ruim de segurar o Nilmar. Vai o Nilmar. Sai do gol. O Gonzalez. Ele bota na frente. É duro de pegar. Dá a impressão que ele está correndo. E os outros estão em câmera lenta. O Rivas ainda tentou deslocá-lo. E ele não cavou nada. Foi para a jogada. Saiu bem o Gonzalez. Aí trabalha o Herrera pelo time do Deportivo Cali. De novo com o Benítez. Participou bastante do jogo. O camisa 17. Está aberto na esquerda. O Patinho. Vai tentando chegar ao Deportivo. Boa jogada do Pérez. Driblou o Marcos Vinícius. Bateu perigosamente. Ela passou à direita do Johnny Herrera. Boa jogada, hein? Kleber. Primeiro turno do Corinthians ganhou de 1 a 0 lá em Cali. Um gol do Ricardinho. Primeiro confronto do Corinthians contra colombianos na Libertadores. O Corinthians que só não pegou até agora a venezuelana. E pelo anos na Libertadores, Mauro Naves. Pois é, e se essa defesa aí teve acesso à média de gols do Nilmar, ela não deve estar preocupada, hein? Ao Tevez. Foi falta nele. Mais uma. Qual é a média do Nilmar, Mauro? É mais de um, Kleber. Porque são 21 gols em 20 jogos. 21 gols é o artilheiro do Corinthians na temporada. Ele que foi artilheiro do Campeonato Paulista. E a falta cometida em cima do Tevez. Lance para cartão amarelo. Olha lá. O torcedor queria. Claro. O que não traz. Décima falta do jogo. O Corinthians fez só três. O Cali é mais faltoso. Sete faltas do time colombiano. A torcida do Corinthians comemorou agora há pouco um gol que nasceu de um cruzamento da esquerda. Um pouco mais aberto do que esse. Daí até dá para um chute direto. O Gonçalves, portanto, quer barreira. Vai para a cobrança de falta o Coelho. Tanto ele pode cruzar quanto chutar para o gol. Tevez, Nilmar, Carlos Alberto, Marcelo Matos estão por aqui. Ali ele bateu direto. E o goleiro ficou com a bola. Quase deu para o Ricardinho cortar. Mas ela chega aqui no Pérez. Aí o atacante do Deportivo. O Corinthians apertou bem. Mas queirando e Ricardinho apertaram bem. Obrigaram o Deportivo a voltar lá no meio do campo. Aí o camisa número 20, Morinigo. Olavo. Vai para cima da marcação do Rubem Júnior. Traz por dentro. Pérez. De novo Olavo. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. Existe um Itaú feito para você. 1 a 0 para o time do Corinthians. O Real Lajal vai chegando a 19 minutos. Sétima Libertadores do Corinthians. A melhor participação foi no ano 2000. Quando o time chegou à semifinal e foi eliminado pelo Palmeiras. E está voltando depois da participação em 2003. Quando caiu nas oitavas de final para o River Plate. Tentando alcançar o primeiro título. E a primeira final de Libertadores do Corinthians. Bola muito forte para o Carlos Alberto. Não deu para ele. O gol do Corinthians foi do Marcos Vinícius. Uma bola que saiu do Rubem Júnior. Lá pelo lado esquerdo. Subiu. E se ele não cabeceia, ia cabecear o Marcelo Matos. Marcos Vinícius. Fez o gol do Corinthians. Está ganhando o jogo por 1 a 0. E está terminando a primeira fase. O Corinthians como primeiro colocado. Que dá na fase eliminatória. A possibilidade de decidir em casa. Faz o primeiro jogo fora e o segundo em casa. A bola passou pelo Olavo e chegou no Tevez. Vai para dentro o Tevez. Recebe a marcação. Se virou bem o Tevez. Tocou um bolão no meio. Conseguiu tirar o Rivas. É arremesso para a equipe do Corinthians. De vez em quando ele encontra umas soluções interessantes para as jogadas. Ricardinho. Trabalha a bola atrás com o Mascherano. Já olhou na direita. O Coelho está livre, livre, livre. O Mascherano fez a bola chegar no Coelho. Perto do Coelho o Marcelo Matos. Aberto na direita é Carlos Alberto. Auxiliado pelo Bandeira. O juiz marca a falta do Carlos Alberto. E o time do Deportivo Cali vem para o jogo. Nesta segunda estreia, a nova novela das sete. Cobras e Lagartos. Vai trabalhando o De La Cruz. Aqui na esquerda o Patinho. O juiz pegou a falta do Carlos Alberto. O Patinho bateu uma, bateu duas. Mas o pessoal do Corinthians ficou de olho nele. Carlos Alberto agora aproveitou aquele calcanhar dando sopa e pegou. Está jogando pela direita a Olavia. O Deportivo Cali da Colômbia que vem para o campo de ataque. Errou. O Deportivo Cali. É um clube de 1943. Cali é a segunda cidade da Colômbia. Só perto para a capital Bogotá. E está participando da 18ª Libertadores. Em 2004 foi a última. Ficou nas quartas de final eliminado pelo River. E foi vice-campeão duas vezes. Em 78 perdeu a final para o Boca. E em 99 perdeu a final para o Palmeiras. Essa é a vida do Deportivo Cali na Libertadores. Olha o Corinthians. Carlos Alberto para Coelho. Outro carrinho forte do River. Mais um. Amarelo nele. Esse time colombiano bate muito, dá pancada. E eles não fazem, não economizam não. E entram com violência. O juiz tem que botar vermelho já já. O Carlos Alberto. O Carlos Alberto deixou o braço ali no jogador da Colômbia. O Benítez. E o outro que vem na sequência. Acertou o rosto do Carlos Alberto. A gente pode até ver de novo. O Carlos Alberto estava correndo com a bola. O Benítez veio na marcação. Ele protegeu e deixou o braço. Ó. Deixou o braço do Benítez. Tá vendo? A mão esquerda. Na sequência é que veio o jogador colombiano. Ó. Carlos Alberto protegeu. Deixou o braço. E pegou o Benítez. Aí veio na sequência. Acho que o patinho. Na outra imagem a gente tem. O patinho dando no rosto do Carlos Alberto. Acho que foi o patinho. É isso aí. O Carlos Alberto exagera um pouco. Esse é o tipo do jogo que o Falcão falou. Carregar a bola é perigoso. Porque o tipo colombiano marca muito em cima. E o Carlos Alberto usa muito o braço. Daqui a pouco vai arrumar o cartão. Ah. Mas fica ligado aí no patinho número 13 e no Carlos Alberto. Bate a falta. Ricardinho. Bolão pro Tevez. Não pegou em cheio na bola. Bela Cruz consegue cortar. Embora o time colombiano cruzamento pra área. Houve o desvio. Não, não houve o desvio. Não, veio direto pra linha de fundo. O Rubens Júnior chegou. O Bela Cruz protegeu. Essa queda do Rubens Júnior pode ser uma queda normal. Porque ele pode ter se machucado. Foi no jeito que caiu. Ou você achou falta, não? Não, não houve falta, não. Foi o choque. E aí, olha que ele cai. Ele bate o cotovelo no chão. O braço direito do Rubens Júnior pode ter machucado mesmo com a queda. A expressão dele é de quem tá cheio de dor ali. E o Ademar não tem um especialista ali, né? Da posição. É, o Gustavo Ney tá suspenso, mas ele tá se levantando. Acho que tá bacana aí o Rubens Júnior. E o jogo segue. O Corinthians trabalhando aos 24 do primeiro tempo. 1x0 o gol de Marcos Vinícius. O Rubens Júnior vai trabalhando. Com o Tevez que vem buscar. Abre o Ricardinho. Marcado. Teve que começar de novo, até perigosamente ali com o Mascherano. Marcos Vinícius toca pra Marcelo Matos. Abriu o Coelho. Mais aberto ainda o Carlos Alberto. Se apresenta o Neymar. Corte do Rivas. Conseguiu o Coelho recuperar. E aí o Bandeira deu impedimento do Neymar, que ficava na jogada e não tinha jeito de sair. Tava impedido, Arnaldo? Tava sim. O time do Deportivo faz uma marcação quase que que nem intermediária. Ele sai com os quatro zagueiros. Tem duas linhas de quatro. E faz uma marcação até razoável. Bem compacta. Só que se conseguir acertar uma bola pro Neymar. Porque tem muito espaço entre a zaga e o goleiro Deportivo. Tanto é verdade que o goleiro González joga bastante fora da área. Então essa bola, o Coelho não se deu conta que essa bola lançada pro Neymar em cima de um zagueiro só ou do Tevez. Vai ter condições de chegar na frente do gol porque não tem líbero atrás. Vem jogando o time do Deportivo. Esse camisa número oito é o Herrera. Marcos Vinícius. Cortou bem. Vai se firmando na zaga do Corinthians o Marcos Vinícius. Vai tentando. Enquanto o Corinthians procura acertar a vida do Rodrigo, o zagueiro que foi recentemente contratado. Betão chutou a bola perigosamente em cima do Pérez. O Pérez protegeu e conseguiu ganhar. Ele ia ganhar o tiro de meta, mas o juiz ainda marcou falta do Pérez. Nessa protegida. Essa proteção assim pode que você fique gingando na frente do adversário. É, você pode obstruir, mas também pode receber o tranco. Mas ali ele foi agarrado. O que eu gostei, e tô gostando, é que esse Manuel Garay, o árbitro peruano, ele tá sempre presente. Deu a confusão, ele tá presente. Isso é bom. Inibe, né? É. A bronca. Exatamente. Olha a bola lançada pro time do Corinthians. Rivas conseguiu tirar. O Mar tá esperando essa bola aí pra sair na cara do gol, hein? Como já saiu uma vez, aliás. Não tava impedido numa que o juiz marcou e na outra o goleiro foi abafado. O goleiro vai ter que servir de zagueiro ali. Quando o Nilmar pegar essa bola mais redonda. Esse é o Dela Cruz. Esticadão, espigadão, na mesa número 25. Vai trabalhando. O time do Corinthians tirou. E ela volta pro Herreira. Protegeu. Bateu pro gol. Tentou o Maldés. Ficou fácil pro Herreira. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, todos e tudo loucos pelo Brasil. Mascherano faz a abertura na ponta esquerda para Teves. Daí ele trabalha atrás com o Mascherano. Teves vem buscar. Sai um pouquinho lá do ataque. Tenta trazer um zagueiro. O zagueiro não vem. Marcelo Matos toca. O Corinthians continua na mesma balada. Na mesma batida. Aí com paciência, buscando o espaço. Nilmar se mexe. Rubem Júnior aparece. Bem de novo aparece o Rubem Júnior. Faz o cruzamento. Bola perigosa. Gol! O Teves do Corinthians! Apareceu bem o Rubem Júnior. O Teves se esticou e mandou para o fundo do gol! De artilheiro. Saiu lá da esquerda. Deu um giro pela defesa. Se meteu pelo meio. O Rubem Júnior apareceu bem. Muito bem. Valeu a paciência do Corinthians. O toque, a hora exata. Teves, camisa 10! São três gols na Libertadores. Corinthians 2, Deportivo, Cali 0. Aí valeu, Falcão. A paciência. Aparece o jogador de trás. E o Rubem Júnior faz uma bela partida. Pois é. Essa é a história. Ele joga em linha atrás. Mas eles são ingênuos nessa marcação. Porque quem chega por trás ou pelo lado, vai lá. Olha o Corinthians retomando bem Carlos Alberto. Leva por dentro. Pode tocar a bola para o Teves. Segurou demais. Bateu ele para o gol. Bateu para fora. Essa marcação atrás é uma marcação que facilita quando você chega. Desculpa, Falcão. O Chico Luiz, o goleiro que o Corinthians contratou do São Caetano, está assistindo o jogo. Esperando a hora dele. Aliás, o goleiro do Corinthians hoje não teve nenhum trabalho. O Guerreiras está lá tranquilo. Sem nenhuma dificuldade. Porque o time do Corinthians joga bem. Toca quando tem que tocar. Acelera quando tem que acelerar. E principalmente a entrada do lateral. O lateral esquerdo, o Ruben Júnior. Que é um jogador que tem um pouquinho mais de qualidade que ele para ir no apoio. É uma grande jogada. Está trabalhando com o Teves, com o Ricardinho. Jogando pelos lados. Ou a bola longa do Neumar também é uma boa opção. Agora o Ruben Júnior tem que se virar na marcação. Tentando parar o Olavi. Deu o carrinho. Bateu na bola. E jogou para fora. É arremesso para a equipe do Deportivo Cali. O relógio vai chegando a 30 minutos do primeiro tempo. E o Corinthians vai construindo com uma vitória 2 a 0. Marcos Vinícius e Teves. Recebe o Valdez. Agora o arremesso lateral é para a equipe do Corinthians. Cleber. Diga Mauro. A expectativa da diretoria era ter apresentado antes do jogo o Rodrigo e o Silvio Luiz. Mas como o Rodrigo ainda não foi contratado, não pagaram a equipe ainda. O Silvio Luiz, a apresentação dele foi transferida. O Corinthians será amanhã lá mesmo no Parque São Jorge e possivelmente ele estreia em sábado contra seu ex-time São Caetano. Rodrigo estava no Dinamo da Ucrânia e o Corinthians vai também precisar mostrar que o Rodrigo se liberou do time ucraniano antes do dia 25 de março para ele poder ser inscrito no campeonato brasileiro e jogar essas partidas das 10 rodadas que vão acontecer antes da Copa do Mundo. E pagaram a vista agora, viu Cleber? Porque eles não aceitam mais passar lá dentro. Olha que boa bola para o Nilmar. O Nilmar estava em posição boa, recebeu, vai para o fundo, faz o cruzamento, consegue afastar. No meio da zaga, o Cavalheiro. Não, essa parte eu estou considerando... Resolvida? Não, primeira de tudo, né, amor? Vai para o arremesso lateral, Coelho. Tentou o Nilmar, agora a marcação veio forte em cima dele. Conseguiu fazer o corte do Herrera. E o Marcelo Matos joga a bola para fora. Torcedor que está ligado no futebol da Globo, está navegando pela internet e participa com a gente. O Marcelinho Carioca tem lugar nesse time. O Manolo de Goiânia, capital de Goiás. Goiás, classificadíssimo em primeiro lugar. Tem lugar para ser titular, Falcão? Olha, se jogar o que jogava na época que jogava no Corinthians, assim, agora não sei como está o Marcelinho hoje. Pouca gente sabe qual é a condição do Real do Marcelinho, mas certamente, se analisar que o Marcelo Matos e o Mascherano não podem sair do time, nem o Ricardinho, nem os dois à frente, ele vai ter que brigar com o Carlos Alberto e com o Roger. A posição dele é a posição que hoje está jogando o Carlos Alberto. Exatamente, ele vai ter que brigar com o Carlos Alberto e com o Roger, até porque nenhum dos dois ele se firmou definitivamente como titular. Acho que aí que vai ser a briga dele. Vai trabalhando o Patinho, consegue fazer o corte. O Betão insistiu aí no Patinho, Marcelo Matos jogou para fora. A torcida do Corinthians canta o som do Pacaembu, é corintiano. Aí, Benítez. Tentou a jogada ao Valdez, ficou no chão, ficou sem a bola, segue o jogo, Carlos Alberto. Tentou o lançamento, era boa a intenção com o Teves, o Olavo fez o corte. Valdez. Tomara com o Bela Cruz. Olha a galera do Corinthians aí, ó. Essa identificação do Corinthians com o Pacaembu, sabe que esse ano vai fazer aniversário do primeiro jogo do Corinthians no Pacaembu. A primeira vez que o Corinthians jogou aqui no Pacaembu foi no dia 28 de abril de 1940. 66 anos, né? Foi contra o Atlético Mineiro e o Corinthians ganhou por 4 a 2. Foi em 1940 que começou essa identificação do torcedor corintiano com o Pacaembu. Aí, tentando escapar aí o time do Deportivo, o Corinthians tá bem armado na defesa. Todo mundo na defesa. E o Teves esperando aberto lá na esquerda. O Elio chegou e botou pra fora. Torcida compareceu, comprou todos os ingressos que foram colocados à venda pro jogo. São mais de 33 mil corintianos. Bela Cruz tentou o toque de primeira, Marcelo Matos chega na marcação, Nilmar voltou pra ajudar. Tomou a bola, agora dispara, adiantou demais. Ela bateu na canela e saiu do controle. Deu a chance pro Rivas fazer o corte. O Elio tocou mais atrás pro Mascherano. Tá começando praticamente sempre no Mascherano. Toda jogada corintiana. Ele de novo recebeu do Marcelo. Não tem gente lá na frente. Ele toca atrás pro Betão. Aí pro Ricardinho que vem buscar. Limpa o primeiro lance na chegada do Colombiano. Toca pro Marcelo Matos. Carlos Alberto também se apresenta. Os dois meias do Corinthians vindo buscar o Carlos Alberto e o Ricardinho. Isso aqui é o jogador que meia participando do jogo. Ele se apresentando pra ajudar quem tá saindo de trás. Importante isso. Paranaves, existe alguma perspectiva do Marcelinho? Parece que não é pra Libertadores, só pra depois da Libertadores. Tem alguma informação oficial, não? Não, Cleber. Mas todo mundo ficou surpreso porque ele está aqui hoje a convite do Kia e do Michián, que era contra a contratação dele. Marcelinho amanhã treina separado ainda pela manhã. O time vai treinar à tarde. Esses dias todos ele começou... Esses dias, na verdade, segunda-feira que ele começou a treinar. Mas causou uma surpresa geral. Vamos ver qual vai ser o discurso do Kia e do Marcelinho depois desse encontro de hoje. Até porque ele é que o Kleber não foram contratados aqueles três que o Kia havia prometido, né? Para substituição aí na Libertadores. De repente passa a ser o Marcelinho um deles. Silvio Luiz, Rodrigo e Marcelinho. Aí o Carlos Alberto. Masquerando vira bem o jogo para o Rubem Júnior. O Rubem Júnior que deu uma cochiladinha aí, mas não vai conseguir alcançar. Mas ele está com crédito hoje. Os aplausos da torcida mostram isso. Teves, tocando meio para o Ricardinho. O Ricardinho tomou uma falta dura. O Ricardinho tem um jeito de jogar, né, Fábio? Porque ele segura um pouco mais a bola, ele dá uma girada. Essa é a hora que os jogadores colombianos chegam. O Magor chegou a errer até o Valdez, até com alguma violência. É, quando você enfrenta um adversário que joga assim, que chega duro, que faz falta. E às vezes, muitas vezes, com violência, você tem que tocar e ir rápido. Então pode ficar segurando a bola como o Ricardinho está segurando. Marcelo Matos, coelho. Você vê que o Corinthians está tocando um, dois. No máximo três toques na bola e sem correr com ela. O Ricardinho quando gira. possibilita a chegada mais forte do colombiano e toma falta. Carlos Alberto, bem na linha que divide o campo. Vai trabalhando. O Deportivo está todo atrás. O Corinthians está ganhando o jogo. E toca. Tenta atrair o Deportivo e tenta buscar aquele espaço. O Masquerano já olhou para o Teves, que está lá na esquerda. Aí já fica perigoso. O Valdez acabou cometendo a falta e o Masquerano não gostou da falta, não. Bateram na boca ali, na língua deles. Masquerano faz o passe para o Teves. Dominou. Falta nele. Falta nele. Chegou atropelando. Olha aí, quem disse que o pessoal do... Eu falei que eram 33.500 corinthianos. Não é verdade. Eu vi dois ali. Torcedores do Deportivo. Pelo menos dois. Já avisou o árbitro peruano, Manuel Garay, que é no apito dele. E a cobrança da falta deve ser feita. Marcelo Matos está esperando lá dentro da área. O Marcos Vinícius foi também. Rubem Júnior bateu. Olha o toque do Marcelo Matos. Tentou jogar lá para dentro da pequena área. Acabou não dando certo. Na outra deu, né? No outro cruzamento do Rubem Júnior com a bola em jogo. Ele recebeu, cruzou. E olha o Teves como se estica todo, né? Se joga na bola. Com fome de gol, como um artilheiro tem que ter. Ele e o Nilmar agora são os artilheiros do Corinthians. O Corinthians batou nove da Libertadores. Três do Teves e três do Nilmar. E o Marcelinho comemorou. Olha ali o gol. O Mauro estava falando de ver o Pacaembu. Vem ver o Pacaembu lotado com o Marcelinho. Tem lá a sua chance de ganhar um aplauso, né? O Marcelinho é um líder da torcida do Corinthians. Falta agora contra o Corinthians. Falta cometida pelo Rubem Júnior. Marcada pelo árbitro. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, seus pontos podem virar um novo celular. Sai jogando a equipe do Deportivo Cali. Olha o Nilmar. Bobeu, perdeu a bola, Benítez. Nilmar tomou, tentou fazer uma meia-lua em cima do Rivas. Ele ia conseguir. O camanheiro chegou bem na cobertura. Ligado, conseguiu fazer o corte. Vai para o arremesso lateral, o time do Corinthians. 39. Aí o Mascherano recebendo. Ricardinho. Achou bem o Tevez. Passa o Rubens. Mais um carrinho. É a jogada preferida. Está mostrando a bola o jogador do Deportivo. Eu acho que é o Olavo. Ele mesmo. Mostrou a bola. É, a bola... Ele viu a bola. Não agora, né? Muito carrinho. Um atrás do outro. Ele tem que dar cartão amarelo. E daqui a pouco vai machucar um jogador mais seriamente. Ele está apenas advertindo de forma verbal. Os jogadores do Corinthians estão reclamando. Mais uma falta para o Corinthians cobrar. 40 minutos. Aí recebe outra vez o Mascherano. O Corinthians cometeu 9. E o Deportivo 13 faltas. 22 no jogo. Outra vez o argentino Mascherano recebe. Tem algum espaço. Toca no Marcelo Matos. Marcelo Matos estava conversando, acho que com Ademar Braga ou com o Coelho. Estava quase desligado dessa bola. Coelho e Marcelo. Marcelo e Coelho. O Corinthians toca. Amanhã, depois de Belíssima, tem as confusões do doce e animado lar da grande família. Reposição de bola para o time do Deportivo. O Corinthians, em sete participações com essa deste ano na Libertadores, jogou 43 vezes contra times estrangeiros e deu uma boa vantagem. 25 vitórias, sete empates e 11 derrotas. Em casa, como mandante, o Corinthians perdeu seis vezes, ganhou 22 e empatou quatro. Mas destas seis derrotas, cinco foram para times brasileiros também. Para estrangeiros, o Corinthians perdeu só uma vez. Para o River em 2003, por 2 a 1. Do Morumbi, né? Do Morumbi. O Pacaembu, 15 partidas, 14 vitórias e um empate. Então, não sabe muito, não sabe quase nada o que é perder. Só perdeu para times estrangeiros uma vez, jogando o Libertadores da América, o Corinthians, em São Paulo. E não foi no Pacaembu, como disse o Mauro. Agora tem uma falta perigosa para o Deportivo Cali Cobrar. O Johnny Herrera faz a barreira ali para proteger o canto esquerdo. O goleiro de 24 anos da equipe do Corinthians, chileno. Vai para a cobrança de falta, o Cali. Passou pela barreira, o Johnny Herrera pega. Um chute forte, uma pancada no Valdes. Quase que ele escapou, mas ele conseguiu abraçar firme. Marcos Vinícius fez o primeiro, o Tevez o segundo, o Corinthians ganha por 2 a 0. Daqui a pouco tem um show de intervalo para a gente passar pela noite de quarta-feira do futebol brasileiro. Libertadores, Copa do Brasil, tudo o que está rolando. Vai ver? Opa! Para você ter uma ideia de tanto que é complicada a situação do Deportivo Cali, o time que faz uma das piores campanhas da Libertadores, está apenas em 14º lugar no campeonato colombiano. Só 18 times disputam. A temporada não é boa, como diz em fórmula o Ivan Moré. Boa jogada do Ricardinho. Dominou bem. O Tevez deu um pique monstruoso e tomou a bola do Cavalheiro. Agora a ginga, de novo. Essa é a cúmbia do Tevez com a bola no pé. E aí? Vai expulsar, hein? É, está fora. Está fora. Evidentemente, foi claramente uma jogada de quem perdeu a bola. Ficou bravo porque perdeu a bola. Ficou mais irritado ainda porque o outro mostrou que é habilidoso, que ginga para lá, ginga para cá. Está fora. Quer dizer, medo agora, viu? Não sei. Para fora mesmo? Fora sim, porque é o tipo da agressão. Ele largou a bola. Olha para a bola. Presta atenção na bola. Ele nem olha a bola. Ele dá um pontapé muito bem expulso. Ele só tomou um monte de dribles, porque ele não olhou para a bola. Ele olhou para o corpo do Tevez. É onde o Tevez ia ali. Segredo de marcação, um APC de marcação. Olha a bola. Olha a bola. Só. O jogador pode fazer o que quiser. Não pode mexer na bola. Olha a bola, você não dança tanto. Nesta noite de quarta-feira, quarta-feira friazinha em São Paulo. E o Corinthians vai vencendo o jogo. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma Bier, receita alemã. Qualidade Brahma. Brahma. Vai se levantando aí o Tevez, depois de ser atendido. Um jogador a menos agora. Vem a cobrança da falta. Conseguiu afastar a defesa. Um jogador a menos agora. O Deportivo Cali expulso. O zagueiro, um dos zagueiros, Cavalheiro. Falta. Falta cometida pelo Mascherano. E o atual campeão colombiano, o Deportivo Cali. No ano passado, evidente. Tem oito títulos na Colômbia. E faz uma péssima temporada neste ano de 2006. O time do Deportivo, bola esticada lá na direita. Trabalhou, jogou pra lá e pra cá o Morinigo. A bola volta no meio. Patinho tocou, não recebeu de volta. Morinigo outra vez. Se apresenta o Herreira, ele toca atrás pro De La Cruz. Viu lá de esquerda livre o Benítez. Ele recebeu. Aí pra cima do Coelho. Falta do Coelho. Deixou o braço no peito do Benítez. Duas partidas já terminaram pela Copa do Brasil nesta quarta-feira à noite. O Fluminense ganhou do Vila Nova 4 a 0 e se classificou. E o 15 de campo bom fez 2 a 1 no Volta Redonda. Mas o Volta Redonda venceu por 1 a 0 em Volta Redonda. Com o gol marcado fora de casa, o Volta Redonda tá classificado. Fluminense e Volta Redonda. Dois cariocas classificados. Olha o chute pra fora na tentativa do Pérez. A bola foi pra fora. O Volta Redonda espera agora Vasco ou Criciúma. O Criciúma perdeu o primeiro pro Vasco em Criciúma por 2 a 1. O jogo amanhã é no Rio de Janeiro. Apesar de ser um homem já experiente, 61 anos, quase 40 de futebol, ele tá ali meio no olho do furacão, né? Vai ser ou não vai ser? Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo com a saída do Corinthians. 2 a 0. Teve a mão dele no primeiro tempo, no jeito de jogar no Corinthians? Acho que algumas situações ficaram claras. O escanteio, por exemplo, é um escanteio diferente. Esse lance do Ricardinho, que no primeiro tempo, que ele com uma falta lateral, que ele não levantou, que ele jogou a bola no Teves, que a bola foi muito forte, o Teves não conseguiu concluir. Não é uma jogada nova, é verdade. O Edmundo fez muito isso, que é um jogado no Vasco, com o Pedrinho. Mas é uma jogada que o Corinthians não vinha apresentando. Então, acho que duas ou três situações deu pra mostrar. O próprio gol, saltaram dois jogadores na mesma bola. Acho que são coisas que podem ser acreditadas ao Edmarsson. Bom, não mexeu não o Deportivo Cali, né, Igor? É o mesmo, é o mesmo, Cleber. Vem pro jogo o time do Corinthians. Lembrando que o Goiás empatou hoje, já se classificou. Goiás e Nils estão classificados. Amanhã tem a definição do grupo. E aí a gente vai conhecer, entre os oito primeiros colocados, o primeiro oitavo, o primeiro colocado, dos oito grupos, o melhor primeiro colocado, vai pegar o pior segundo colocado. Por isso que precisa esperar que todos os grupos sejam fechados pra gente conhecer os confrontos da próxima fase. Hoje, agora, nesse instante, o Corinthians pegaria, por exemplo, o Nacional de Montevideo, do Uruguai. Posição normal ali do Nilmar. Vai dar pra chegar? Deu. Sempre dá pro Nilmar. A torcida reconhece. A fase é boa. Eu sei que todo mundo quer que eu pergunte pra você. Eu vou perguntar. Tem que ir pra Copa do Mundo, não é? Fácil, é assim? Olha, não sei se é fácil, mas a briga entre ele e o Fred. Acho que somos jogadores em condições. Se você perguntar se você é o trolador, quem você levaria hoje, eu levaria o Nilmar. O Ricardo Oliveira tá voltando, né? Se acertou com o São Paulo e deve jogar. Se não, nesse final de semana, no outro, ele espera jogar e o Parreira vai decidir. Dia 15 de maio. Vai partindo o time do Deportivo com o Herrera, ele foi derrubado. Foi falta, assim, em cima do Herrera. Marcado o lance pelo Manuel Garay, o árbitro peruano. A falta do Mascherano. 2 a 0 pro time do Corinthians. Movimentação da equipe colombiana. Vai tocando Morinigo. Olave recebe pela direita. Joga no meio pro Dela Cruz. Protege bem a bola. Apareceu o Herrera. Errores. Muito. Rubens Júnior dominando a bola pelo time do Corinthians. Toca a bola no meio pro Marcelo Matos, do Marcelo Matos pro Carlos Alberto. O time do Deportivo vive mesmo um momento ruim. Não é um time assim tão fraco, né? Contra brasileiros, por exemplo, na Libertadores, quatro vitórias, um empate e seis derrotas. No Brasil, quatro derrotas e só um empate. Perdeu duas vezes pro Cruzeiro, uma vez pro Flamengo, uma vez pro Palmeiras e patou com o Vasco. Vai dar pro Tevez? Não deu. Futebol brasileiro e futebol colombiano fizeram duas vezes a final da Libertadores. Em 95, o Grêmio ganhou do Atlético Nacional. Em 99, o Palmeiras ganhou deste Deportivo Calha. Foi uma parada dura, foi nos pênaltis. O título conquistado pelo Palmeiras contra o Deportivo Calha. A falta foi marcada contra o ataque do Corinthians. O futebol colombiano tem dois títulos de Libertadores. Em 89, o Atlético Nacional. Em 2004, o Onsicaldas. O Brasil tem 12 títulos. Três do São Paulo, dois do Santos, dois do Cruzeiro, dois do Grêmio, um do Palmeiras, um do Vasco e um do Flamengo. Os argentinos são os maiores vencedores da Libertadores. O seu motivo é enganado, são 21 títulos, né, argentinos. Vai trabalhando o time do Cali com o Benítez no arremesso lateral. Marcos Vinícius faz a proteção, toca a bola um pouco mais atrás para o Betão. 2 a 0 para o Corinthians. Relógio vai chegando a 5 minutos, a torcida que lota o Pacaibu, quer mais, que é a goleada do Corinthians. Então o time parte para frente masquerando. Tocou boa bola para o Rubens. O Bandeira está batendo impedimento. esse é o Winston está impedindo o Rubens está impedindo o Rubens está impedindo o Rubens está um pouco da frente. O torcedor do Corinthians vem e enfrenta uma noite mais fria em São Paulo, neste outono brasileiro. E é claro, está feliz da vida com 2 a 0, mas o que mais? Participando ativamente do jogo, fazendo um belo espetáculo e esperando o Corinthians no segundo tempo também em ritmo forte, buscando a goleada. é um momento para o Corinthians mesmo de autoafirmação para o time e para o técnico. Campeão brasileiro do ano passado está numa nova temporada para engrenar ainda devidamente. Aí o Morinigo chegando pelo time colombiano tentou o cruzamento o Pérez não conseguiu e depois o Herrera errou mais um chute. O Corinthians este ano jogou 25 vezes foram 12 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Você vê que não são números muito expressivos, né? Sábado pega o São Caetano pelo Campeonato Brasileiro. Vai trabalhando o Masquerano buscando o lançamento para o Teves. Mas o lançamento foi bom. Agora tocou no chão e aí acabou ganhando velocidade. eles que eram rivais lá na Argentina, né? O Masquerano do River Plate e o Teves do Boca Juniors. Deu uma engrossada ali o Dela Cruz. Teves tentou o próprio Dela Cruz conseguiu se recuperar jogou a bola para fora e agressa na tela para o Corinthians. o Ricardinho vai se aproximando o Masquerano no pé de bola e o Ruben deu para ele. Masquerano Marcelo Matos é opção no meio. Aberto na direita tem o Coelho. Marcelo faz a bola chegar lá no Coelho. Ele vem sempre com o ritmo da torcida no fundo com o canto com o assobio com a torcida do Corinthians participando. o Ricardinho ia perdendo a bola Masquerano não conseguiu se recuperar ou recuperar a bola para o Corinthians. O lançamento no entanto foi muito forte. Nesta segunda estreia a nova novela da Sete Cobras e Lagartos. Olha a torcida do Corinthians como veio compareceu os ingressos em dois dias se tanto foram esgotados para esse jogo. vai conduzindo o Marcelo Matos abriu pela direita o Carlos Alberto e escapou bem o Rubem Júnior a posição é legal boa a bola do Marcelo Matos dominou o Rubem Júnior tocou no meio da área para o Teves estava muito marcado. Vai ser difícil para ele terminar essa bola estava bem marcado o Rubem Júnior então arremessa lateralmente para o Masquerano daí para o Marcelo o Corinthians repete a jogada Rubens Masquerano Marcelo Coelho Marcelo Matos encostou para jogar fica todo recuado o Deportivo Cali perde por 2 a 0 disse que queria porque queria uma vitória não se despedir da alimentadores um derrota e um empate não está saindo para o jogo não agora errou o lançamento o Masquerano é arremesso lateral para o time do técnico que você vê aí destaque o Pedro Sarmiento o futebol colombiano já produziu times mais fortes do que esse Deportivo Cali desse ano né Falcão esse time já foi muito melhor é um time com muita figura técnica veja bem é o chutão é um time que não tem qualidade técnica do jogo e sofre uma marcação principalmente por não ter essa qualidade para segurar a bola para tocar de lado enfim então o Corinthians faz também merecer o resultado porque além da fragilidade do adversário o time está marcando forte está jogando está saindo para o jogo diminuiu um pouquinho o ritmo vai dar no segundo tempo poderia acelerar um pouquinho mais para matar definitivamente o jogo aí tentou o jogador Patinho recebeu o Pérez aí na direita tenta e não consegue fazer a jogada o Herrera corrigiu o Olavo e o Juiz aporou o jogo e está marcando uma falta do Olavo ele acertou o rosto do Rubens Júnior o Juiz vê bem olha lá pegou bem o tapa aqui até o Bandeirinha pode ter ajudado foi o Juiz que apitou foi é ele é muito muita atenção ele apita o jogo está sempre presente na jogada para se colocar bem e outro detalhe interessante que eu gosto é o uniforme todo preto tradicional olha a bola lançada lá para o campo de ataque muito forte correu e não ia chegar o Morinigo aí o árbitro peruano Manuel Garay bem diferente dos uniformes hoje em dia muito coloridos parecem até a fantasia de carnaval o relógio o relógio já passa de 10 minutos neste segundo tempo o Corinthians ganha por 2 a 0 aí o Marcelo Matos acaba na bola com o Ricardinho Ricardinho toca a bola para o Rubens Júnior Kevis deu uma olhada para o Herreira e toma cartão amarelo o Herreira além de fortes na marcação chegam a ser um pouco maldosos um pouco maldosos o time bate muito engraçado que não fazem um número de faltas muito grande não mas quando faz falta fazem falta mesmo como essa agora que recebeu o cartão amarelo do jogador colombiano o Herreira camisa número 8 terceiro cartão amarelo para os jogadores da Colômbia o time do Deportivo que tem um a menos no primeiro tempo o Cavalheiro foi expulso o que pegou pesado no Tevis é um pontapé no tornozeiro do Tevis vem jogando o Marcelo Matos aqui pela esquerda o time do Corinthians vai se movimentando o Tevis abre recebe toca a bola no meio para o Ricardinho Rubens Júnior e Marcelo Matos aí o Mascherando protegeu tocou de novo para o Marcelo continua com todos os seus jogadores no campo de defesa do Deportivo passou o Rubens Júnior foi bem agora travando a jogada o Olavi olha a galera do Corinthians essa não para não diminui o ritmo em momento nenhum e nesse pique o Corinthians ataca Carlos Alberto recebeu de volta o Carlos Alberto tenta escapar da marcação joga a bola no Marcelo Matos o Tevis abriu pela esquerda o Rubens Júnior vai passar o Tevis rolou para ele Rubens bateu para o gol dessa vez não bateu bem mas como vem fazendo uma boa partida e saíram os dois gols do pé dele o torcedor vai gostando da atuação do Rubens Júnior linha direta amanhã depois de a grande família e 15 para uma da tarde você tem o Globo Esporte que vai contar toda essa festa corintiana essa presença maciça do torcedor a vitória do Corinthians para encher o time de moral para fortalecer o Corinthians na próxima fase da Libertadores vai ficar por dentro também da Copa do Brasil o que vem por aí na Copa do Brasil e além disso nós vamos no Globo Esporte falar também do jogo do São Paulo de amanhã 32 faltas no jogo 15 a 17 olha o chute para o gol na trave batida forte do Pérez ela explode na trave esse perigoso bateu de longe explodiu na trave contra-ataque do Corinthians Carlos Alberto pareceu ter perdido o pique do lance mesmo não sofrido a falta o Arnaldo está dizendo que não que foi a falta vai embora Benites será que se anima o Deportivo Cali Pérez que parece mesmo mais perigoso e a torcida grita grita Roger torcida do Corinthians pede Roger para o técnico Ademar Braga falta do Rubem Júnior cabe o Roger nesse time nesse time com o cartão para o Marcelo quando entra com disposição com vontade querendo jogar é realmente um jogador ótimo porque tem qualidade mete bem a bola e acho até que em um momento como esse o Corinthians não repete a atuação do primeiro tempo o time mesmo com 10 o adversário faz duas linhas de quatro marca bem faz uma boa compactação no meio dificuldade da bola os Corinthians tem que trabalhar um pouco mais e encostar um pouquinho mais o Tébis no lá que nenhum momento do jogo é conseguido fazer uma boa tabela o Roger tá lá atrás o gol se aquecendo com todos os outros jogadores do Corinthians o Ben Júnior bateu essa bola para frente fica com o Olavo a torcida do Corinthians vai empurrar esse time para o ataque porque o Deportivo está se soltando afinal de contas o contra-ataque agora sai a bola chega no pé do Teves o Neymar está pelo meio o Teves vai para dentro deu uma gingada se enroscou mas ficou com a bola na hora do passe o corte feito aparece Valdez para tirar o perigo isso é para empurrar qualquer time e o Corinthians desse bala vai embora masquerando toca para o Marcelo bateu para o gol e ela vai embora pela linha de fundo o Globo a gente se vê por aqui Volkswagen perfeito para a sua vida afinal de contas a bola do César Coelho muita falta ou pouca falta no jogo 32 normal uma média normal para o futebol o cavalo brasileiro de faltas é até maior do que essa mas o time colombiano continua insistindo é violento e é maldoso Benítez faz o passe o Pérez tenta a jogada Marcelo Matos Neymar e o corte feito aí vai trabalhando o Herrera gira toca de novo no Pérez veio a marcação do Marcelo Marcelo Matos está no cartão amarelo acabou de tomar o cartão amarelo vai ser sacado já já vai vir o Xavier para o lugar dele vai fazer bem eu acho o Ademar Braga mas vai ser vaiado aí é porque ele quer a torcida quer o Roger mas é só agora o torcedor entender o motivo ele vai botar o Xavier é porque o Marcelo Matos vai dar daqui a pouco vai fazer uma falta vai ser expulso não vai é claro esse lance agora se não tivesse o amarelo com certeza teria recebido o amarelo o juiz foi camarada ou então ele vai ficar com receio e vai acabar não fazendo a falta que talvez precise marcando do jeito que precisa agora se enroscaram ali na bola o Mascherano e o jogador colombiano segue o time do Deportivo tentando se soltar bola do Pérez corte do Betão Ricardinho está na hora mesmo do Corinthians botar um fogo nesse jogo aí seja com alteração seja com os próprios jogadores que estão em campo como esse passe do Ricardinho para o Nilmar a bola bateu no Valdez depois do Nilmar e foi pela linha de fogo às vezes algumas pessoas acham que o Nilmar e o Tevez jogam muito longe um do outro um aberto na esquerda e um aberto na direita mas não é meio uma armadilha para abrir defesa porque eles vêm na diagonal e vão para dentro da área o que você acha? eu acho que sim eu gosto desses dois jogadores jogando um na direita e um na esquerda quando o adversário tem a bola quando o time no caso Deportivo joga com três zagueiros porque você cria uma dificuldade para o Líbero porque se ficar muito fechado o Líbero tem condição de cobrir os dois lados mas não sempre não todo jogo eu acho que é fundamental os dois se aproximarem para tentar uma tabela são jogadores inteligentes jogadores com muita velocidade então jogando abertos como eles estão jogando eles vivem unicamente uma jogada individual eu gostaria de eventualmente tentar uma tabela se aproximar um pouco mais para o som dos jogadores para o Antônio saiu Marcelo Mato você entrou número 20 Xavier pressão ou o Marcelo saiu bravo? muito bravo mas será que com alteração? é, não gostei de sair ou não entendeu porque estava saindo pois é o cartão o jeito que ele veio caminhando tipo da substituição uma prudência porque se ele é expulso do próximo jogo não joga jogou a garrafa d'água no chão o Mauro daqui a pouco com aquele jeitinho vai chegar e vai perguntar se o negócio é alteração ou se ele ficou bravo mesmo com o jogo com o que aconteceu no jogo e ele teve que sair mas bravo bravo toda a vida e o Ademar Braga andou bem andou, Foucault? não, sem nenhuma razão o jogador não pode até ficar bravo chateado mas tem que respeitar o primeiro jogador que entra no lugar dele que é companheiro dele segunda decisão do treinador com a decisão hierarquicamente tem que ser respeitado eu acho que pensou bem tirar um jogador que ele recuta importante pra não ter o outro cartão ficar expulso quando ele mexe um jogador assim pra não tomar um cartão ele tá valorizando o jogador e não desvalorizando e a torcida continua pedindo o Roger enquanto o Masquerano faz o passe pro Rubens Júnior vai dar pra chegar pegou encara a marcação do Olavi deu uma gingada tentou chegar no fundo o Olavi agora deu o caminho normal na bola queria tiro de meta mas pareceu ter sido escanteio aí o Rubens Júnior 31 anos já é experiente já rodou bastante o Rubens Júnior acho que foi escanteio mesmo e ao quinto do Corinthians não bateu nenhum o Deportivo Caio hoje continua lá o aquecimento o Ricardinho recebeu cruzou bola perigosa Marcos Vinícius manda pra fora do Obo a gente se vê por aqui Itaú existe um Itaú feito para você o relógio vai chegando a 20 deste segundo tempo aí o Dela Cruz trabalhou com o Morinigo a bola chega na esquerda com o Benítez vem o Patinho time do Corinthians na combate quase o Xavier conseguiu tomar a bola não tomou mas fez a falta Cleber não dá pra conversar com o Marcelo Matos nesse momento porque ele está chorando eu vou tentar entender o motivo tá pois é nervoso o Marcelo Matos testemunhando ele está no banco de reservas foi substituído ficou no banco de reservas e o Morin disse que ele está chorando embora o time do Deportivo tentou o Herrera bateu pro gol de Herrera pra Herrera só tiro de meta e aí o Marcelo ficou no chato agora já parece mais mais sossegado mas como a cara brava mesmo o Marcelo Matos que fez uma boa partida jogou bem e o que dá pra entender eu repito é isso ele fez uma falta tomou o amarelo fez uma outra o juiz chamou a atenção o técnico substitui pra não perder um jogador pra próxima partida da Libertadores aí o Rubens Júnior toca a bola com o Teves voltou um pouco mais atrás pro Marcos Vinícius o time do Deportivo o Cali está com um a menos o Cavaleiro foi expulso no primeiro tempo o Corinthians trabalha com o Mascherano voltou bem o Pérez e aí o Delacruz está jogando com o Herrera abrindo a direita o Olavi a torcida tenta acender o Corinthians imagina que até por uma questão de alto mesmo confiança o Corinthians tem que ir pra cima e golear ir pra cima e fazer mais está tocando está correndo está matando está tocando não está nesse segundo tempo criando chance o Corinthians não cria no campo a torcida cria nas arquibancadas Olavi arremessou tocou a bola pro Pérez o Corinthians já dominou com o Betão e Marcos Vinícius o detalhe é que os gandulas seguraram a bola pra não a bola não repor rapidamente olha o Herrera goleiro do Corinthians ali na frente do Pérez o Xavier toca pro Ricardinho que vem buscar abriu na esquerda Tevez alguns jogadores do Corinthians já devem ter reparado o Ruben Júnior o Betão o Marcos Vinícius o Ricardinho estão jogando com camisa de manga comprida e outros com camisa de manga curta isso não tem problema nenhum né camisa de manga curta um de manga comprida outro pode nenhum pode jogar assim agora a pouquinho o árbitro principal veio aqui a ver do gramado pediu pro árbitro reserva o Paulo César de Oliveira dá uma dura nos gandulas porque eles não estão pegando a bola quando ela sai a favor do Deportivo Cali aí vem embora o Masquerano tentou jogar ali em cima do Patinho a marcação do Patinho e a falta cometida nesta segunda estreia a nova novela da Sete Cobras e Lagartos e daqui a pouquinho depois do futebol as notícias do Jornal da Globo vai dominando o Ricardinho bom lance pra cima do Delacruz tocou no Tevez protegeu conseguiu ficar com a bola se confundiu a zaga falta nele pegou pesado o Valdez e toma cartão amarelo bem aplicado o cartão amarelo porque o Valdez parou a jogada é o ante-jogo e a regra é clara cartão amarelo alta dura do Valdez fica no chão o Tevez preocupa os corintianos pegou na perna direita do Tevez é a sétima falta que toma o Tevez você vê como aqui as vezes parece que ele não vai conseguir ficar com a bola mas ela bate num rebate no outro aí ele sai pra cima da jogada aí os jogadores do Deportivo vão lá pedir desculpa pro Tevez ele já tá de pé com dor mas de pé e a torcida esperançosa é uma falta boa o Coelho que bate de pé direito tem bom ângulo pra chutar no gol já fez gols nessa posição o Ricardinho é outro jogador importante nessa cobrança 25 metros e 30 centímetros a distância da bola pro gol do Gonzales o Ricardinho chama atenção do ato pra distância da barreira tem um jogador que tá à frente da barreira e não tá respeitando os 9 metros e 15 agora tá o Coelho bateu na barreira pega o rebate masquerando e bate pra fora 25 Globo a gente se vê por aqui Coca-Cola todos e tudo loucos pelo Brasil Anando aquela mão da barreira ali não sei se ela bateu no estômago pro jogador de La Cruz cair e rolar pode pode né você pode proteger o rosto a barriga e em outros lugares sem problema aí o Roger por aí agora sim a torcida se levanta porque Roger foi chamado pelo técnico Ademar Braga acho que faz bem também o jogo tá bom a vitória tá perto faz um agrado pra torcida e de repente bota no campo um jogador que tá precisando de bola tá precisando jogar não é? acho que sim e não cria uma dificuldade no time pelo contrário pode acrescentar uma qualidade técnica o Roger tem que entrar ligado o Roger ligado com disposição querendo jogar um jogador importantíssimo pode ser sempre titular mas ele precisa querer e as vezes ele não quer a entrada daqui a pouquinho o Roger com a camisa número 7 no time do Corinthians o Deportivo Cali tenta partir pro ataque e é no lugar do Ricardinho claro não é do Carlos Alberto não andaram jogando juntos Ricardinho e Roger o Carlos Alberto fica no time sai exatamente o Ricardinho na verdade na verdade não dá pra dizer que não pode jogar junto como não dá pra dizer que vai dar certo jogar junto o tempo é que vai mostrar e ele tem a opção o técnico de fazer isso fazer a dupla Carlos Alberto e Roger a dupla Ricardinho e Roger Carlos Alberto e Ricardinho conforme ele entender que deve aí o Carlos Alberto tocando pro Ricardinho faz abertura pro Tevez o Rubens Junior passa de novo o Tevez rola pra ele Rubens segura trabalha outra vez com o Tevez Nilmar e Carlos Alberto esperava a bola dentro da área e outra vez o Olavo ele chega em todas e dá uma beliscada dá uma cutucada e aí a saída do Ricardinho pra entrada do Roger segunda substituição feita pelo time do Corinthians 2 a 0 Marcos Vinícius e Tevez marcaram no primeiro tempo olha aí olha aí a primeira do Roger bateu pro gol pegou o Gonzalez o Marcelo Marcos o Marcelo Marcos o Marcelo Marcos deve ficar um pouquinho mais calmo agora o homem mexeu no Ricardinho também o relógio já vai chegar até 28 minutos neste segundo tempo alguns resultados da Copa do Brasil vamos dar uma passada o Fortaleza fez um gol e aí o gol vai se classificando ganhou de 2 a 0 tá perdendo de 2 a 1 o Náutico e o Patinga estão empatando 1 a 1 e o Patinga ganhou o primeiro jogo 3 a 1 Cruzeiro 4 vitória 0 foi 2 a 1 pro Vitória do primeiro jogo e o Cruzeiro vai se classificando até com alguma folga pra sequência tá dando portanto Fluminense e Cruzeiro em um dos cruzamentos na próxima fase da Copa do Brasil aí uma trombada do Patinho com o Xavier chocaram meu cabeça com cabeça os dois agora tem alguém conversando com o Marcelo Matos é o assistente do do Ademar né Mauro é um 12 é um treinador de goleiros esse e o outro assistente fica lá em cima que é o Ricardo Rosa esse é um trabalho importante Mauro esse é um trabalho importante alguém vai lá conversa com o jogador esclarece e tal significa que se cria um paternalismo mas pelo menos coloca pro jogador algumas coisas que às vezes no caso do Marcelo Matos não entendeu claro e não custa nada explicar não é vergonha nenhuma por isso que é importante o trabalho de equipe quer dizer coisas que às vezes o treinador não pode fazer vai fazer só depois o auxiliar treinador ali já está dando uma grande mão ao treinador e facilitando o convívio Arnaldo por que tanta demora assim pra sair do campo será que o rapaz não tá passando bem pode ser o carreto tá um pouco lento mas agora vai sair é, foi uma cabeçada dura o Xavier já tá em pé normal e o jogador do Deportivo Cali só agora vai sendo retirado com o carrinho da maca no estádio do Pacaembu 2 para o Corinthians 0 para a equipe do Deportivo Cali agora sim a reposição de bola o Xavier vai devolver pra equipe do Deportivo porque o jogo foi paralisado exatamente jogadores colombianos botaram a bola pra fora pro atendimento aos dois jogadores o colombiano já tá legal já vai voltar o arremesso do Benítez e a falta marcada o juiz foi dar uma olhadinha ali se não tá sangrando se tá tudo ok com o patinho não está e a gente cobra né mais assim do jogador com qualidade como o Roger por exemplo porque é um jogador que pode dar porque tem qualidade é um jogador tem capacidade enxerga o jogo bate bem na bola deixa o companheiro em condições de fazer um gol tem muita qualidade todo jogador tem qualidade é desse que você tem que cobrar quando ele não demonstra isso olha o Benítez apertado pelo coelho o Corinthians chega pra tentar tomar o juiz marcou a falta o coelho ficou processo ali com a marcação da falta o juiz tá louco mas marcou a falta agora sim o patinho tá de volta agora o segundo tempo bem mais fraco Corinthians menos vibrante do que no primeiro tempo aí tentando levar aí o time do Deportivo Herreira toca a bola na direita pro Olavi saiu ele a bola pela linha de fundo aí a bola lançada pro Roger morreu no final do Rubens Júnior chegou o Della Cruz talvez né Cleve consiga se explicar essa queda do Corinthians 2 a 0 já tem jogo no sábado e o adversário apenas teve um momento que criou dificuldade que foi uma bola na traca então o Corinthians administra o jogo tranquilo não é que o torcedor quer ver mais acha até que merece porque o torcedor foi importante no jogo de hoje mas é compreensível essa queda do time do Corinthians e vai pro campo de ataque com o Rubens Júnior o Roger abre pela esquerda o Tevez encosta pela meia Rubens toca pro Roger aí o Tevez enquanto o Pedro Sarmento fica gritando ali pra marcação do seu time Carlos Alberto recebeu tentou a arrancada também deu uma sumida aí no segundo tempo do time do Corinthians mas vai brigando o Carlos Alberto boa no Carlos Alberto o Juiz não deixou falta não mandou seguir o jogo o Della Cruz fica no chão o Carlos Alberto já tá de pé o outro jogador colombiano machucado caiu o Carlos Alberto veio o Herrera não é falta não né se joga antes do jogador chegar agora a falta na verdade foi de um jogador colombiano no Della Cruz o Della Cruz tá machucado porque o colombiano chegou e pegou ele mas aí não pode marchar a falta né o torcedor que tá ligado no futebol da Globo tá navegando pela internet e participa com a gente e pergunta o Tevez é o melhor jogador da Libertadores? o Douglas de Itapetininga no interior de São Paulo faz a pergunta o Tevez tem 3 gols na Libertadores será que já dá pra diz que não né é difícil acompanhar todos os jogos da Libertadores pra ter noção é um jogador que vai ser importante pro Corinthians é um jogador que tem o hábito de jogar jogos de Libertadores enfim mas é muito cedo pra dizer se ele é ainda o principal e é essa próxima fase que começa a eliminatória um jogo na casa de cada um aí certamente o Tevez vai ser mais importante ainda do que ele já é pro time do Corinthians ele que tem experiência o Tevez tá pedindo pra sair né aquele gesto ali pediu agora né é mas ele o Ademar chamou o Renato que é um jogador de meio campo pode ser até que saia o Tevez mas ele não chamou por exemplo o Rafael Moura que seria o atacante vai entrar Renato daqui a pouco Tevez que foi campeão na Libertadores em 2003 e 2004 né não, 2004 não 2004 foi o Once Caldas foi campeão na Libertadores em 2003 ganhou a final do Santos o Boca do Tevez inclusive quando ele fez gol na final na Libertadores olha aí não dá mais pro número 25 viu Kleber De La Cruz deve entrar no lugar dele o número 24 Escobar atacante vai fazer a primeira alteração aí o time do Deportivo o Cali que toca a bola no campo de defesa com o Rivas o time colombiano bate tanto que acabou tirando um companheiro do time pois é pois é depois se a gente conseguir até na hora que a jogada parava dá uma olhadinha o Keynes vê quem pegou eu não consegui ver quem pegou o De La Cruz porque um correio o Carlos Alberto pulou o Bocaão acha aqui que foi o Herrera não tenho certeza pode ter sido o Herrera que ele ficou muito perto lá o Carlos Alberto caiu e não deu falta o Corinthians toca com o Masquerano daqui a pouco vem aí Renato no time do Corinthians Xavier Tevez vai tocando bola o Corinthians se fosse treino de um toque só com possibilidade de dois também como fez o Marcos Vinícius o Masquerano ajeitou tocou boa bola para o Coelho aí vai o Coelho vai para dentro o Coelho faz o cruzamento o Coelho olha o gol do Dilma do Nilmar do Corinthians ótimo lançamento do Masquerano Coelho dominou foi para dentro cruzou na cabeça de Nilmar para o fundo do gol 36 minutos o Corinthians faz o terceiro de pé esquerdo o Nilmar colocou na cabeça o Coelho colocou na cabeça do Nilmar o Nilmar camisa 9 4 gols na Libertadores são 22 na temporada e é interessante como esse time do Corinthians hoje em alguns momentos toca, toca e do pé do Masquerano o Falcão e do olhar do Masquerano os jogadores que estão abrindo os laterais que estão subindo passe perfeito e o gol é uma marcação como faz o time do Deportivo compactando duas linhas de quatro a melhor maneira é fazer isso pelo menos o gol o gol de Tevez no cruzamento foi uma coisa mais ou menos parecida chegando por trás explorando e aí pega os jogadores atacantes centrais no caso do Nilmar ou muitas vezes o Tevez entrando de frente foi o que aconteceu agora o Nilmar foi muito feliz meteu a bola no contrapé do goleiro o grito de Carlitos diz tudo né exatamente ele que está saindo para a entrada de 17 Renato a partir de agora o capitão do Corinthians é o Pétal sai Carlitos Tevez o mais novo ídolo da torcida do Corinthians autor de um gol Corinthians faz 3 a 0 continua empatado o jogo pelo menos a informação que a gente tem empatado o jogo Tigres e Universidade Católica estão se classificando Corinthians em primeiro e Universidade Católica no Chile em segundo o importante para o Corinthians leva vantagem de decidir em casa na próxima fase da Libertadores houve uma reclamação de um jogador colombiano na hora que a bola chega no coelho antes do cruzamento do gol de que ele teria dominado com a bola fora do campo daqui a pouco a gente vai ver outra vez olha aí o Mascherano fazendo o passe recebeu a primeira dele o Escobar que entrou no lugar do De La Cruz bandeirinha naquele lance estava muito mal colocado estava correndo um metro fora da linha e o Marta sentindo o jogador ali acertaram o olho dele ficou agachado ali aí vem jogando o time do Deportivo Cali bola do Morinigo entrou se mexendo pedindo bola aí o Escobar número 24 o Juiz está pegando falta do Carlos Alberto em cima do Morinigo olha aí a bola é difícil né você ter a precisão de que a bola saiu inteira o que você achou não saiu não pela posição do pé esquerdo dele estava muito dentro do campo e o pé direito está na frente do corpo se eu puder colocar depois de novo para ver a posição do corpo dele o bandeirinha estava mal colocado porque a bola estava indo muito em cima dele o bandeirinha estava um metro para fora do campo mas para mim não saiu não porque inclusive para sair a bola tem que ultrapassar totalmente a linha e quando ela está no alto é sempre mais difícil para ter uma precisão ouvido 39 minutos Moritz vai trabalhando bola vai mudar de novo o time da Colômbia e vamos morrer exatamente deve entrar agora o número 15 exatamente o número 15 o Tapia que é volante no lugar do número 20 Morinigo 15 Tapia no lugar do Morinigo número 20 a segunda alteração feita pelo time colombiano vai embora o Morinigo e entra o Tapia cabeça número 20 número 15 foi falta foi falta sim falta do Olavo em cima do Carlos Alberto mais uma Globo a gente se vê por aqui vivo seus pontos podem virar um novo celular o número de faltas do Olavo o Amarelinho caia bem ou não? exatamente a minha preocupação com o Carlos Alberto que é pavio curto daqui a pouco se mete uma confusão olha ele aí bateu para o gol bateu para fora daqui a pouquinho tem o Jornal da Globo as notícias da noite com a Cristiane Pelagio com o William Wack e nesta segunda estreia a nova novela da sete Cobras e Lagartos mais uma mudança Kleber agora sai o atacante o Pérez e entra um outro atacante Trujillo com a número 9 correu praticamente o jogo inteiro sozinho no campo de ataque o Pérez esse entrou cheio de vontade aí o Escobar sai agora o Pérez entra o Trujillo foi evidentemente o mais perigoso ofensivamente do Deportivo Car Benítez tentou a primeira contra o Trujillo fez o corte Xavier Patinho Trujillo vem o Betão no desarme e a chance do contra-ataque do Corinthians bola no pé do Roger traz aqui pela esquerda mais solta o Roja parece ele e o Carlos Alberto vão se alternar ali como companheiros do Nilmar no ataque um pouco mais até o Carlos Alberto Mascherano Mascherano faz a abertura mais uma boa subida do Coelho encostou para receber o Mascherano Mascherano faz a bola rolar bem é bom no passe chega o Coelho faz o cruzamento o Gonçalves pega primeira fase do Corinthians vitória contra o Cali 1 a 0 empate 2 a 2 com a Católica derrota para o Tigres 1 a 0 falta do Carlos Alberto e agora 1 a 0 no Tigres 3 a 2 na Católica e vai fazendo hoje 3 a 0 portanto 3 vitórias no segundo turno e o Cali não conseguiu fazer nada perdeu do Corinthians perdeu do Tigres 5 a 4 perdeu da Católica 2 a 1 perdeu de novo da Católica 3 a 2 e conseguiu um pontinho empatando com o Tigres 2 a 2 e hoje vai tomando de 3 o Corinthians quer ver o lance que o esse é o lance quando um pegou o outro foi o capitão do time acho que foi o Patinho viu é Patinho Patinho que fez falta pegou forte tanto carrinho que acabou pegando o Dela Cruz teve que ser substituído o Dela Cruz o Patinho pegou o Dela Cruz e o Dela Cruz foi substituído vem Corinthians com o Roger 43 minutos passa o Rubens e o Roger não tocou preferiu um pouco mais atrás para o Xavier passou mal a bola o Xavier o time do Corinthians tenta retomar a bola e ganhou o arremesso o Globo a gente se vê por aqui Brahma Bier receita alemã qualidade Brahma vem trabalhando a equipe do Corinthians Carlos Alberto toca no Roger de novo Carlos Alberto no meio do caminho um toque sutido o Herreira impediu a bola de chegar no Carlos Alberto Patinho faz o passe na frente para o Trujillo foi falta falta do Roger 44 cartão amarelo para o Roger gostei muito desse árbitro peruano Manuel Garay nunca tinha visto ele apitar a impressão que ele é um árbitro novo e se for realmente novo tem um futuro muito grande pela frente ainda mais porque os clubes peruanos não chegam a final de libertadores e ele como árbitro neutro tem oportunidade de chegar a apitar a partida mais importante mas demonstrou muito bom preparo físico bem colocado sempre e presente nos partidos nos lances aí vem jogando o time do do Corinthians com o Nilmar o juiz não deu a falta vai terminando o jogo o Corinthians constrói uma vitória que pode ajudar além de ter dado a primeira colocação no grupo que é importantíssima pode ter dado uma fortalecida num elenco que é bom é forte tudo isso a gente sabe agora tava precisando talvez de um resultado desse a exibição o resultado é pra isso vamos só ver depois o que o Escobar consegue afrontar errou o Marcos Vinícius Escobar toca a bola atrás pro Patinho faz abertura na esquerda vem jogando o Tápia Tápia pro Herrera tá chegando a hora já canta a torcida do Corinthians com o primeiro lugar do grupo garantido e só perde o primeiro lugar do grupo agora se o se o Católica ganhar e muito bem o Corinthians agora tá com quatro gols de saldo falando em saldo e aí Falcão o saldo da vitória acho que o Corinthians fez um bom jogo acho que pode ser o início o reencontro com o torcedor o torcedor tá feliz vaiou a vaiana porque não tava gostando no segundo tempo mas aí fez o terceiro gol acho que sim acho que pode ser o início de uma recuperação agora o Corinthians tem que melhorar mais o Corinthians é um time que tá com muita irregularidade dificuldade atrasa às vezes dá uma dormida no meio depende muito do Tepes e do Nilmaier na frente acho que tem que melhorar um pouquinho para as próximas fases da Libertadores serão dois minutos de acréscimo o jogo vai até 47 minutos vai tentando arrancar do Herrera foi falta do Carlos Alberto 46 tem mais um de jogo amanhã 15 para uma da tarde o Globo Esporte chega trazendo para você tudo sobre a quarta-feira de futebol os classificados da Copa do Brasil o São Paulo joga amanhã pela Libertadores e o Corinthians lotando o Pacaembu fazendo 3 a 0 e se classificando em primeiro da Libertadores se classificou em primeiro o Corinthians se classificou em primeiro Goiás se classificou em primeiro o Internacional o Palmeiras em segundo e o São Paulo decide amanhã e tem também a torcida pelo Paulista que pode se classificar foi falta do Roger terminou Cruzeiro 4 vitória 0 Cruzeiro classificado Fluminense e Cruzeiro na sequência e olha a notícia que vem lá do México Tigres 1 a 0 na Universidade Católica muda tudo tira a Católica e entra o Tigres os dois ficam com 10 pontos o Tigres com 2 gols de saldo e a Católica com 1 gol de saldo nesse momento Corinthians em primeiro Tigres em segundo um mexicano podendo seguir na Libertadores e sai o chileno vai para a cobrança de escampanha o time do Deportivo a cabeçada do Truvillo para fora é a deixa para o Juiz acabar o jogo terminou no México Tigres 1 a 0 Corinthians em primeiro Tigres em segundo Universidade Católica que chegou a última rodada líder sai no saldo de gols 13 pontos o Corinthians 10 pontos o Tigres e 2 gols de saldo 10 pontos a Católica e 1 gol de saldo Corinthians e Tigres fim de jogo no Pacaibu vitória do Corinthians 3 a 0 e a classificação em primeiro lugar em Brasília no Distrito Federal ainda estão jogando o Brasiliense Santos tudo isso